Oi gente, aqui quem fala é o Lucas. E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela são dos três primeiros meios monetizados do canal que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar. Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso, acessa o primeiro link da descrição. Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Fala pra mais um react no canal e dessa vez a gente vai te conferir mais um vídeo do nosso vídeo do Chapelo de Palha e vamos ver o que é Sogeking, por que e como o Soap realmente despertou o Haki da observação. Eu confesso que eu não sei o porquê o Soap colocou aquela máscara e tal, por que ele tem essa autocunha aí de Sogeking. Então bora conferir o que o nosso querido Chapelo de Palha preparou. Lembrando que esse é o segundo vídeo que eu vou estar com o formato de react diferente, então comenta aqui porque eu quero saber sua opinião. Esses dois vídeos vão estar saindo no domingo, um a meio-dia e o outro às nove da noite. Então os dois vídeos vão estar dessa forma, então é muito importante que você comente o que você achou. Você vai ver que quando a gente for pro react vai estar totalmente diferente. Você comenta o que você achou, se você prefere dessa forma ou se você prefere da forma antiga. A sua opinião é muito importante, beleza? Então é isso, lembrando que se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, seja muito bem-vindo e receba vídeo todos os dias, beleza? Então go! Preparado, senhoritas e senhores? Então bora conferir o que é Sogeking, por que e como o Soap realmente despertou o Haki da observação. Um, dois, três e go! Isso é verdade. Um, dois, três e go. 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 O Soap. Ah, que da hora! Que só um personagem tão bem construído como o Soap poderia realizar. Bora galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipi e hoje vou trazer pra vocês o remake de um vídeo que eu fiz há mais de um ano atrás, que chegou a ultrapassar a marca de 200 mil visualizações. Bravo! Mas que teve que sair do ar por questão de direitos autorais. Sabe como é, né? Só pra gente acrescentar várias coisas novas nesse vídeo, como por exemplo, a origem das mentiras do Soap e vários outros detalhes que enriquecem ainda mais a narrativa e a construção do personagem. Então, dá um like, não esquece de deixar um comentário também sobre esse vídeo e assistir ele até o final. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena e você também vai estar contribuindo muito pra ele alcançar mais e mais pessoas. Sim, senhor. Claro, eu queria agradecer também do fundo do meu coração a todo mundo que mandou mensagem ou um comentário pedindo o retorno dessa análise. Que da hora! Hoje esse vídeo volta pro canal, é graças a vocês. Top! Eu acho muito bonitinha essa intro deles. Parte 1. O Soap. Medo e mentiras. Em seu flashback, descobrimos quando e porém o Soap começou a mentir Ao tentar fazer com que as forças de sua mãe voltassem e ela finalmente saísse da cama O Soap comentou que piratas haviam chegado na ilha e que o navio atracado era de seu pai Ele simplesmente esperava que com a volta de Asop, ou pelo menos com esse pensamento Sua mãe recuperaria suas energias Seria capaz de superar a doença que assolava E quem culparia uma criança por tentar salvar a própria mãe? Ali, o Soap já me mostrava que suas mentiras era uma maneira de não aceitar e tentar mudar a realidade Mas a verdade é dura Ele cresceu sem carinho de seus pais E ninguém de sua vila o acolheu Apenas o julgaram e recriminaram por mentir tanto E é claro que essa exclusão resultaria numa enorme falta de confiança e também covardia E é por isso que quando conhecemos o Soap, ele nos é mostrado como um personagem que tá longe de ter as qualidades necessárias pra ser um pirata Ele tá sempre fugindo, mentindo, revelando que esses são seus talentos naturais Mas mesmo assim, ele possui lampejos de coragem Mesmo com medo de seus inimigos Ele vai pra cima Ele vai pra cima E olha Da hora Mas até o ato de bradar essas palavras o assusta Ao fazer seu juramento Vemos que o Soap tá tremendo como se duvidassem de sua própria capacidade De finalizar o prometido Eu, um bravo guerreiro do mar Mas ao lado de seus companheiros Que foda, mano Nossa, você fala Nossa, você fala Verdade É preciso de um longo processo que vamos acompanhar na jornada de Soap Com companheiros com habilidades tão incríveis Com sonhos tão claros e tão convictos É normal se sentir inseguro Será que só eu não tenho certeza do que eu realmente quero? Será que o meu sonho é bom o suficiente? Não interessa mais Sua promessa já tá feita E sua vontade foi dita aos seus melhores amigos Parte 2 O Soap Guerreiros e Grandeza Um momento chave pro Soap Acontece logo que os chapéus de palha entram na Grand Line A visita a uma ilha chamada Lio Mare Ah, é muito foda E um encontro que mudará sua vida pra sempre Com os gigantes Brog e Dory Naquele momento O Soap percebe que pra ser um bravo guerreiro do mar Ele precisa de um valor E de um coração tão grande como os de um gigante Pior A virtude A honra E a dignidade desses homens o inspiram a seguir em frente De uma maneira tão grande e tão poderosa Que ele decide algum dia Como um bravo guerreiro do mar Visitar o Baph E as consequências desse encontro não tardam a aparecer Durante a batalha dos chapéus de palha contra Croc Estou nessa parte Eu ainda não cheguei aí Caraca, que da hora Caralho Caralho Que foda, velho Mostra pra nós Porque já não tava tão hesitante como antes E que havia se preparado de maneira física e psicológica Pra esse combate Sua mente tá tão afiada A ponto dele enfrentar o inimigo com seu corpo completamente arruinado E além disso Ele revela um arsenal de técnicas escondidas E armas secretas O seu medo Da porra Não impediu de entrar em um confronto Pelo contrário Seu medo fez se preparar pra ele Se precavendo Criando artifícios e recursos Pra quando o momento da batalha realmente chegasse E nessa hora Ele encararia o perigo de frente Depois da vitória O SOP entende que Permanecer com esses companheiros O levaria a enfrentar inimigos cada vez mais poderosos Exatamente Mas seu primeiro grande obstáculo Havia sido superado Goal SOP Que fofinho Se tornar um verdadeiro guerreiro do mar Mas ainda assim O SOP Continua sendo um zen ninguém Não tem especialidade Não tem classificação Não tem uma função no bando bem determinada Como todos os seus companheiros Não tem características especiais Fora esse narigão feio Isso é algo que com certeza Criou um peso enorme no coração do SOP E o fez carregar uma tremenda carga Durante um bom tempo É por isso mesmo que até agora Tínhamos visto o SOP lutar com armas tão distintas Mas ele não é Um atirador Isso não é algo que o atirador de um bando Normalmente utiliza em combate O SOP não é muito bem um atirador Ele tem uma mira incrível Mas... Qual é o seu papel? Qual o seu verdadeiro cargo dentro da tripulação? Pois é O SOP nunca foi o atirador do bando O SOP nunca foi o carpinteiro O SOP nunca foi o engenheiro Ele era uma espécie de faz tudo Que não é especialista em nada Mas consegue quebrar um galho E querendo ou não Essa percepção o fez se sentir excluído Se sentir menor Principalmente quando foi bradada por seu capitão Em Order 7 Luffy basicamente diz que as qualidades de SOP Não são suficientes para salvar o Mary Você não é um carpinteiro SOP Frase que certamente Acertou a ferida que ele carregava por muito tempo Lembramos também da batalha contra Arlong Que Luffy grita em plenos pulmões Não posso cozinhar se referindo ao Sanji Não posso navegar se referindo a Nami Não posso mentir Não posso usar espadas se referindo ao Zoro E não posso mentir Todo mundo pode mentir E isso em si nem é uma qualidade Um atirador precisa mentir Esse momento deixa claro Que ele não tem uma posição oficial no grupo E nem mesmo Luffy sabia classificá-lo Essa imagem Mas enquanto esses pensamentos pairam sobre o SOP Os dias se passam E todos se tornam mais fortes E mais qualificados em suas posições Zoro era um lutador implacável Sanji era um mestre no combate E também na cozinha Nami navegou o Mary aos céus Robin era uma renomada arqueóloga E Chopper era um gênio da medicina Mas o SOP Era simplesmente um fardo Não Não é capaz de acompanhar a evolução de seus companheiros E sempre estava um passo atrás Bom, um generalista talvez Apto a desenhar Fazer invenções Com essas pequenos consertos no Mary Mas dá a impressão que dia a dia Ele se sentia como um estorvo Até que chegou um momento determinante Quando o dinheiro do bando Que estava sob sua responsabilidade Foi roubado pela Frank Family Nossa O SOP foi incapaz de protegê-lo E se sentiu completamente inútil Derrotado no chão Destruído Chorando Parte 3 O SOP Sofrimento E SOG King Que triste Inegitavelmente Toda essa tensão explodiria Um momento Uma discussão resolutiva Que mudaria o personagem de o SOP Para sempre Um grito de valentia E uma oportunidade Para expressar seus mais profundos sentimentos Algo que não poderia seguir escondendo E é aqui onde entramos No ponto mais interessante Sobre o desenvolvimento do SOP E entenderemos Por que os arcos de Water 7 E a Ineslobe São os mais importantes Para o personagem Luffy e os demais Abandonam Mary Por não ser suficientemente forte Para seguir em frente E aí Surge uma relação clara Nisso tudo O SOP sentia medo Que seus companheiros Fizessem o mesmo com ele O abandonassem Por não ser um especialista Como eles O abandonassem Por não ser capaz De seguir em frente O abandonassem Por ser fraco A batalha de Luffy Contra o SOP Não foi simplesmente Pelo Mary A verdade é que Essa luta e discussão Também tiveram Outra camada Onde basicamente É o SOP Exigindo que fosse reconhecido Ele queria ser visto Como alguém valente E digno De fazer parte Do bando Dos chapéus Caraca Para não ser abandonado Como o Mary Afinal De abandono O SOP entende Ao fim dessa batalha Contra a Luffy O SOP Deixa de se sentir Como uma carga E você sabe De que modo Ele faz isso? Abandonando O seu bando Que irônico Parando de atrasá-los Com sua idiotice E fracassos Deixando eles crescerem E se tornarem Mais fortes Enquanto ele viveria Sua vida em uma ilha Provavelmente Mentindo por aí Todos os dias Fingindo ter uma Tripulação pirata E... Não foi exatamente Disso que ele fugiu No começo? Era isso que ele Realmente queria Para sua vida? Ficar longe das aventuras Que ele sempre sonhou Abandonar seu sonho De ser um bravo Guerreiro do mar E viver uma vida Pacata Com aquele sentimento De vazio enorme Que as suas mentiras Jamais preencheriam Mas antes que pudesse Fantasiar sobre Um novo destino Ele precisou Enfrentar a dura Realidade que tanto Temia Que isso? O Mary Não tinha consigo Ah, o Mary E ele não tinha Mais amigos Mas sua aventura Como pirata O espírito Que foi desenvolver Com suas viagens Simplesmente Não podia ser reprimido O Sop Precisava mudar Nossa, que muito louco, mano O Sop Precisava se reinventar Caraca, que foda, velho Um dos mais marcantes Importantes Pro personagem Surge o Inabalável Soge King Soge King Atirador Guerreiro Soge King A voz dele mudou? O interessante é que Essa fantasia do Sop Tem algumas interpretações Possíveis Após a luta Contra Luffy Pelo Mary E por ser reconhecido Por sua tripulação O Sop Vive uma crise Se sente sem rumo Sem uma posição definida Sem nada Mas com a máscara De Soge King O Sop É capaz de romper Esse vazio Em um segundo Porque ele declara A si mesmo Como atirador E se vê em uma posição Definida Que da hora Assim como cada Companheiro da tripulação Mas não é só isso Soge King Não é apenas Um mero atirador Soge King É o rei Dos atiradores Foda velho É o tão banal Que a gente vê por aí Como por exemplo Um bravo guerreiro do mar Pior Soge King Nos é apresentado Como uma espécie de piada Mas é a mais pura realidade Para o Sop Enquanto veste aqui Que foda mano É a sua forma Mais extravagante Exagerada Com sonhos maiores Com coragem elevada E uma convicção Que ele nunca teve Com o Soge King O Sop É capaz de fazer O que jamais faria Deixar o Water 7 Para trás Adentrar o trem Com membros da CP9 Invadir Eneslobe E atear fogo A bandeira Do governo mundial Decarando guerra Ao mundo inteiro Soge King É o Sop Que todos queremos ver Pior Principalmente Ele mesmo quer ser Soge King É corajoso Engraçado E se prova digno De fazer parte De coragem Que da hora Quando vimos esse arco Muitos se revoltaram Com o Sop E quiseram que ele fosse Deixado pra trás Mas com a volta De Soge King O Sop provou A todos nós A falta que ele fazia Em nossos corações Mas poderia o Sop Olha que muito louco Essa máscara O tempo todo Ver outra pessoa Fazendo tudo O que ele gostaria De fazer Mas é ele É isso que eu percebi Passa que é muito louco Mano Não foi queimar Que dó Que dó Lidar com a perda Seu medo De ser abandonado O impulsionou A esses eventos Que o fizeram Se reinventar E evoluir Muito Tadinho Ele não precisava Mais do Soge King Ali Afinal Por mais Por mais que ele Não saiba Suas mentiras Se tornam realidade E se Soge King É uma mentira Inventada por ele Tudo que Soge King É O Sop Se tornará Que foda Jamais veríamos O Sop Com os mesmos olhos Nem nós Nem Luffy E sua tripulação Que sem dúvida O reconhecem Como um bravo Guerreiro do mar Bravo pra caralho Velho Olha aí mano Parte 4 O Sop Ó tem mais uma parte Mas suas principais Conquistas Não param por aí Outro momento Crucial Pro desenvolvimento Desse personagem É seu principal Confronto em Thriller Bark Os fantasmas Invocados por Perona Tinham a capacidade De drenar Toda a vontade De viver das pessoas Colocando elas Em um estado Pleno de negatividade Que poder apelão hein Não era capaz De derrotá-la Nem Sanji Nem Zoro E nem mesmo Luffy E falando em negatividade É aí que o Sop Entra com seu estado Natural De baixíssima autoestima Anulando os poderes De Perona Mas o que que tem De tão incrível aqui É que uma pessoa Tão depressiva Como o Sop Ainda é capaz De sonhar Ainda é capaz De olhar pra frente E buscar uma luz Em sua vida Eu não vejo isso Só como um momento Cômico Não Pior que não Uma linda e importante Mensagem A conquista de Sop Ao se tornar um bravo Guerreiro do mar Só toma uma proporção Maior ainda Quando analisamos Que sua vida O levou a ser alguém Absurdamente inseguro Tadinho velho Então ele envolve novamente Ao Sogekin Ah ele recorre A ser derrotado E é uma conversa Interessante entre os dois Na qual o Sop Quer ir embora E Sogekin O convence a confiar Em si mesmo E lutar Contra o seu adversário Que foda velho É a primeira vez Que vemos os dois Conversando Em Eneslobe O alter ego De Sop Serve como uma maneira De expressar Seus desejos Mais ocultos Imaginar uma versão Idealizada De si mesmo Livre dos problemas Ou falhas Que encontra Em sua própria identidade Mas agora Sogekin O confronta O forçando A jogar Sua verdadeira Personalidade Contra os obstáculos A sua frente A essa altura O Sop Não precisa mais Da sua segunda identidade Ele já entende O que precisa ser feito E talvez ali Tenhamos visto Pela última vez A aparição Do tão aclamado Sogekin Nossa Última vez Mas quem disse Que ele não volta A vida é instável Feita de altos e baixos E por mais que seja comum Em algumas narrativas Os personagens Só seguirem Em progressão Talvez o Sop Precise do Sogekin Mais alguma vez Verdade Talvez pra encarar O seu pai Quando o revê Se ele nunca mais voltar É a prova que o Sop Se reconhece Como alguém forte O suficiente Pra encarar A realidade do mundo E se voltar Qual o problema Se por trás da máscara Há o mesmo coração Ainda em Thriller Bark O Sop mostra Mais dois lampejos De valentia Inesperada Inicialmente Ao ser o primeiro Chapéu de palha A atacar o implacável Wars Quando ele estava Presta a derrotar O Sanji Se quer Zoro Frank Robin Ou Brook Tiveram essa iniciativa Da hora Segundo momento Ao ver que nem mesmo Zoro e Sanji Juntos Eram capazes De derrotar O Sop É mais uma vez O primeiro Ao atacar Pra defender Seus companheiros Mesmo se encontrando Em um estado Deplorável Mas a prova De sua verdadeira Coragem Acontece No arco Seguinte Quando não é Um mero Jitibukai Que se encontra Em sua frente Em Sabaori Temos outro encontro Marcante Para o Sop E que nos mostra Uma evolução Absurda Em seu caráter Esse é o momento Em que assentimos A cabeça E exclamamos juntos Uau Esse era aquele Garoto medroso Da Vila Syrup Olha só Pra ele agora Se você quer conhecer A verdadeira Personalidade De uma pessoa Coloca ela Em uma situação De difícil escolha Melhor ainda Se for em perigo Nossa São nessas condições Que revelamos Nosso eu Que escolhemos Sobre pressão E a iminência De algo ruim Acontecer Nesse momento O Sop decide Encarar o inimigo Mais poder Já havia enfrentado Até então A um metro De distância E gritando Para ele Que libertasse Seu amigo O Sop Encarou Brabo velho Kizaru Ao se ver Desesperado Com a possibilidade De perder Zoro Ser corajoso Não significa Não ter medo Ser corajoso Significa Estar com medo Muito medo Mas mesmo assim Fazer o que é certo Foda Isso É coragem Eis aí O pulo do Sop Uma atitude Que mostra Tamanha evolução Na busca De se tornar Cada vez mais Um bravo Guerreiro Do mar Parte 5 Ah tem mais uma Ser E superação E como eu já disse Aqui A vida é feia De altos e baixos 5 metros 5 metros Mas ele continua Sendo um covarde Pois é Continua Essa é a falha Principal do caráter Do Sop Que vai jogando Contra e a favor Dele no decorrer Da série Como disse no início Do vídeo É a engrenagem Que faz o personagem Personar Nesse momento Ele corre Se perguntando Onde estaria Frank E abandona Toda a sua Responsabilidade Abandona Seus companheiros E abandona Seu papel No plano De Leo Abandona 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 E abandona Que bosta O Sop Já chega de abandonos E com o sentimento De culpa Explodindo em seu coração O Sop Dá meia volta E se revela Simplesmente Para ser derrotado Por Sugar e Treble Mas a vitória Não importava ali E nem nesse vídeo O que importa É que ele volta E melhor que isso Mais uma vez Ele nega As mentiras Impostas sobre ele Joga fora a farsa E braga Muito louco Eu não sou um herói Eu sou o atirador Do bando Dos chapéus É isso caralho Com esse papel E aceitando a realidade Perante aos outros A si mesmo O Sop mostra Que sua falha Já não é Mais tão presente Pouco a pouco Ele vai evoluindo E graças a essa atitude Um pouco mais pra frente Ele é capaz De despertar Um poder adormecido Dentro de si Sem Sogeking Sem nada Mas antes disso Mesmo derrotado O Sop venceu Aquela batalha Vocês lembram? Tá aí O God Sop Que todos nós amamos E falando sobre Um poder adormecido Eita porra O Sop precisa Enfrentar Sugar Mais uma vez E salvar seu capitão Dos poderes absurdos Dessa criança Então no momento De extrema responsabilidade O Sop desperta O Haki da observação Caraca Mais uma vez Da roda E por que isso tem E por que isso tem Uma relação tão grande Com a atitude Anterior do Sop De se acovardar Correr Pensar Voltar Perder e vencer Que muito louco O ato de não duvidar É a verdadeira força O ato de ser honesto Consigo mesmo É a chave Para o Haki Nossa que muito louco Muitas mentiras Para o mundo E mais verdade Para si próprio Coda É se encontrar Quando o Sop desmente Ser um herói Assume seu verdadeiro papel E crava de uma vez Por todas Que sua posição No bando É a de um atirador Que é isso Que ele é Seu poder desperta E são nessas situações Cruciais Que vemos O verdadeiro caráter Das pessoas O Sop mudou muito Até aqui Agora Não seria Nenhuma mentira Se assumir Como um grande herói Bravo Sop é provavelmente O personagem Mais relacionável De toda a obra Sim É muito fácil Enxergar a humanidade Deles Ele é o mais humano E por mais que no começo Muita gente o tenha odiado Eu duvido Você acompanhar ele Portanto Mas eu vou falar ainda Sobre isso Ele superando os obstáculos Da maneira que superou E ainda assim Odia ele É Um homem que evoluiu Ao ponto de Não precisar mais mentir E orgulhosamente Assumir a sua realidade Eu sou o Sop O atirador Do bando É isso Caralho E um bravo Guerreiro Do mar É isso Porra Bravo Não importa o tipo De recurso Que você use E o caminho Que você escolha Contando que não faça Mal a outras pessoas Sim O importante É continuar crescendo Sabendo que você Vai errar E vai acertar É pouco a pouco Com sua vivência Ir se encontrando E descobrindo O seu lugar No mundo Só dessa maneira Atingimos nosso máximo potencial Superando os obstáculos externos E principalmente internos Aqueles medos A mãozinha Que assim como o Sop Todos somos capazes De superar Que vídeo bom hein mano Porra Obrigado por assistir Ah que da hora Tá o Sop e o Luffy Dormindo Mano A amizade dos dois Eu acho que é a mais próxima Que tem Tá ligado Eu acho E é Sei lá É muito da hora Tipo a conexão Que eles tem juntos Eu acho muito foda Faltou os olhos Se é pra dormir Os olhos tinham que estar juntos Achei sensacional Esse vídeo Que a gente acabou De conferir Nosso querido Lipe Do canal Chapéus de Palha E eu confesso Que sim Eu antes de assistir One Piece Quando eu olhava Tipo por fora Assim eu via Obviamente Bando do Chapéu de Palha E tal E eu olhava Tipo o Sop Visualmente Eu olhava pra ele E eu não gostava Não sei porquê Tipo era algo Que eu olhava Assim e falava Mano Nada fez esse cara E aí tipo Quando eu comecei A assistir One Piece Assim No início Eu fiquei meio assim Com ele Eu ficava tipo Mano Que que tem a ver Ele entrar pro bando Do Chapéu de Palha Ele é mal medroso Ele somente E tal Mas hoje eu vejo A importância do personagem Na verdade A importância Que o Oda quis Transparecer Através do Sop Porque na realidade Conforme Esse vídeo O Lipe Ele falou no início O Sop Ele é humano No meio de monstros Em teoria Mano O Zoro Ele não é tipo Um humano Normal Nem o Sanji Nem o Luffy Eles não são normais O Sop É um humano normal E mostrar os medos Dele Mostrar a forma Como ele lida Com tudo que eles enfrentam Durante a nossa Querida jornada Na Grand Line É muito da hora Porque é realmente Como um ser humano Se sentiria Ele teria medo De inúmeras coisas Mas mesmo Tendo medo Ele ainda vai pra cima Então eu acho Muito da hora Hoje Com tudo que eu conheço Do personagem Eu acho muito da hora Toda a construção Dele Ele começa assim Como uma criança Praticamente medrosa E aonde ele tá Agora ele já é Um homem E ele já tá Corajoso Firmando que sim Ele é o atirador Do bando E sim Ele é um bravo Guerreiro Do mar Achei muito da hora Esse vídeo Que o nosso querido Lipe trouxe Aí ficou bem completo Trazendo praticamente Toda a O contexto Geral De uma forma Contexto de uma forma Geral Por trás Do personagem Do Sopo Eu acho Ele é o personagem Mais humano E eu acho A conexão Dele com o Luffy A mais sincera Aquele que realmente Eles parecem Irmãos Achei Sensacional Esse vídeo Beleza Então é isso Lembrando que o Terceiro link Na descrição É o link Do nosso querido Chapéu Espalhar Se você puder Deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like Aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Só o pecado Da hira É só milhão Tuspindo fogo Que nem dragão O líder do set Tá na contenção Meu pecado É meter Vale e vacilão Vocês me ataquem Conte o seu relógio E pá Famo Rombé Plata é via Mano Eu devolvo O seu poder Dobrado Rick é só Fulcata